Mano, tinha fugido o nome do cara, mano Tava na cabeça e lembrei, mano É o Moisés, cara Moisés da Ponte Preta, tá? Esse é o nome Que pode ser o último reforço do Grêmio aí Moisés da Ponte Preta Beleza? Esse pode ser o novo reforço do Grêmio E é um jogador bom, cara Pelo que eu ouvi falar Não, é Moisés Moisés, ele tem 25 anos 25 anos O jogador Moisés da Ponte Preta Diz que ele foi muito bem Venham pra buia, tá, gurizada? Link tá na descrição e também nos comentários aí O Moisés da Ponte Preta O Grêmio já sondou ele É um jogador Que O Grêmio demonstra Muito interesse, é um jogador bom Novo Ele é um jogador novo E o vice de futebol do Grêmio O Denis Abraão Ele confirmou, mano Foi confirmado Confirmado Pelo Denis Abraão Que foi sim Inter... Lá... Mano, você trava... Ai, maluco Foi pelo... Isso, pelo Denis Abraão Quem falou isso? Quem falou... Quem falou que é lateral esquerdo, mano? Não Moisés da Ponte Preta, mano É atacante 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 Tem 25 anos E foi confirmado aí Pelo... Denis Abraão, tá? A informação foi confirmada Pelo dirigente na Rádio Guaíba Na tarde de hoje, cara Ele tem 25 anos E disputou a Série B Pela Ponte Preta O que vocês falaram Que é lateral esquerdo aí, mano? Eu não vi quem foi Que vocês estavam falando Mas é o... Moisés da Ponte Preta Que é atacante, velho Ele fez uma boa temporada aí Em 2021 Apesar da equipe aí Ter terminado na... É, foi décimo primeiro colocado Na Série B, se eu não me engano O jogador aí Ele fez 53 jogos, né? Com quase 4,5 mil minutos em campo Ele fez 13 gols E deu 3 assistências 3 assistências Querem dar uma olhada No Moisés, mano? Pra quem não conhece, né, mano? Vamos dar uma olhada aí No Moisés da Ponte Preta Cara, deixa eu dar uma olhada aqui Pegar o top 5 gols dele, mano Top 5 gols do Moisés O novo reforço do Grêmio Deixa eu dar uma olhada aqui Pra pegarmos os lances Do Moisés Espera aí Moisés da Ponte Preta Vou só colocar aqui a tela A tela um pouquinho lá pra cima Pra gente dar uma olhada Nos lances Do Moisés Vou botar aqui pro Caetinho Bora lá É o top 5 gols dele Caramba, hein? Ah, sim, mano Eles estavam falando antes do Moisés Do lateral do Inter Não, mano Não é esse Moisés aí não, velho Tá maluco, velho Não, 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 não Eles estão viajando, gurizada Não, não, não É o Moisés Não é o Moisés do Inter não, mano É o Moisés da Ponte Preta Que é atacante Ah, por isso, mano Vocês me fizeram me bugar antes, mano Só golaço, mano Só golaço esse cara, mano Seu top 5, né Cara, uma coisa que eu vi Acho que ele é muito bom, mano Vou jogar alguns jogos hoje Começar com o FIFA Ah, uma coisa que eu vejo Que é muito bom, mano Dele É que ele Ele é um atacante muito ágil, né, cara Ali na frente Ele dá uns cortezinhos secos Assim, ele faz uns E chuta muito bem, né Ele não é aquele Centravante durão, né Ele é um centravante Ele é um atacante mais Versátil Olha, ó Vamos ver mais um gol dele Puxa pra dentro Mano, ele faz o simples Puxa pra dentro Bateu é gol, tá ligado Fez o básico Fez o simples Salve Notog Salve Notog É, ó O pessoal tava falando, né, mano O pessoal tava falando Eles estavam falando Do Moisés do Internacional Os caras estavam falando Do Moisés do Internacional antes Não é ele, não, mano É o Moisés da Ponte Preta E 25 anos, né Vamos lembrar disso Olha aí, mano Bate com as suas pernas Notado não em teríbe internacional Ah, então É, gurizada É um bom jogador, velho É um bom jogador O Grêmio Demostrou interesse Foi confirmado aí Pelo Denis Abraão Pode ser Que seja o nome Do novo reforço Do Grêmio aí, mano Então se pintar esse nome Não se apavorem Denis Abraão já confirmado A gente tinha confirmado aí, né A gente tinha falado sobre ele Então é um nome que realmente Interessa Ao Grêmio, beleza? Moisés da Ponte Preta Ele é ponta Ou centroavante Cara, a informação que eu tinha É que ele era centroavante Deixa eu ver se ele é ponta, mano Moisés Ponte Preta Eu acho que ele é centroavante, cara Ou ele é ponta, mano Pode ser envolvido, tá Ele joga como ponta, mano Ponto esquerdo Por isso que ele tem uma Por isso que ele tem uma Movimentação legal, velho Por isso que ele tem uma Movimentação legal, sim Ele é ponta esquerda de origem Ponta esquerda de origem Excelente reforço É por isso, entendeu? Ele é ponta esquerda Ô, valeu Leandro Lopes Escutamos o pênalti Olha aí, cara Pô, Leandro Lopes É tu, meu amigo Lembro, cara Lembro, lembro sim Escutamos lá, né Tu me emprestou o fonezinho Ô, Leandro Muito obrigado, Leandro Muito obrigado aí pela presença Um grande abraço Cara, o Leandro Pra vocês que estão vendo aí, mano Deixa eu até Só encerrar o videozinho aqui, mano Que eu tinha só pra terminar aqui Moisés, Ponte Preta Então, ponta esquerda Pode ser o novo reforço do Grêmio Beleza?